Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui no nosso Café Conexões no segundo dia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que acabaram de sair dos minicursos, que estão fazendo seus cafés, preparando suas comidinhas para agora. É meio estranho falar porque eu tô falando para mim mesmo e eu não tô vendo ninguém. Tá tendo uma experiência nova e está aqui a minha primeira live, a minha primeira transmissão. Então, eu peço desculpas se tiver alguma coisa errada aí no meio do caminho. O Café Conexões foi uma ideia maravilhosa que a professora Gisele teve. A gente foi uma das primeiras ideias do Selite, do sétimo Selite. E eu gosto de pensar que tudo que a gente planejou lá nos dois meses e meios que a gente tava planejando o Selite deu certo. E as pessoas que a gente pensou estão aqui. Então, eu agradeço, como também agradeço os convidados que vão aparecer daqui a pouco. Eu sou só de estar eu aqui na tela, mas daqui a pouco eu vou aparecer. Eles vão aparecer, na verdade. Prometo. Antes da gente começar, né? Nosso bate-papo, eu quero dar alguns avisinhos importantes. O primeiro, eu vou pegar minha cola porque eu não sou uma boa milênio, então eu não consigo fazer coisas ao mesmo tempo. E a minha memória também é muito fácil. Então, eu queria chamar vocês para se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube. Eu não sei se vocês já se inscreveram, mas se inscrevam. A gente tem a proposta de, futuramente, publicar mais vídeos, além do Selite. Também peço que vocês curtam a nossa fanpage, o fanpage do Selite, que também tá sendo transmitido. Eu tô no Facebook e eu tô aqui. Então, curtam a nossa fanpage do Selite, Selite, o Piscar, e também do PPG Elite, porque a gente também tem uma fanpage lá. Então, por favor, curtam. Deem seus likes também aqui na nossa transmissão. E fiquem muito à vontade para fazer perguntas. A ideia do Café Conexões realmente foi essa, da gente ficar mais próximo, né? Das pessoas. É o cafezinho da tarde, né? Quando a gente termina uma mesa e entra na outra e a gente vai lá tomar o cafezinho, a gente vai fofocar, como disse a Adriana Esteve no seu meme. A gente gosta de fofoca e esse é o momento não só de fofocar, mas também para a gente debater pautas que, geralmente, a gente não encontra, assim, nos eventos, né? Seminários, congressos, não, assim, tá mais nos bastidores do que realmente é no evento e a proposta foi essa, né? Que a gente tivesse um momento para que vocês, que estão nas suas casas com seus cafés e todos os líquidos possíveis que possamos imaginar, cerveja, café, vinho, água, eu estou com minha água aqui, então fiquem à vontade para fazer as perguntas. Bem, eu vou agora fazer a apresentação dos nossos convidados, já agradeço a presença deles e eu vou começar chamando a Mariana Campos, que veio corredinho para cá, ela estava fazendo o mini curso dela, deu um tempinho, ela correu e ela está aqui agora com a gente. A Mariana Campos é astróloga e escritora, podemos dizer que ela é da nossa casa, ela se formou aqui licenciada em Letras, Português e Espanhol pela UFSCar e também obteve o seu título de mestre em estudos da literatura, com enfoque nas vanguardas argentinas junto ao PPG Elite. Como escritora, conta com poemas publicados em revistas independentes e um livro autoral intitulado Mariana Campos, poemas, pela editora Cozinha Experimental, Rio de Janeiro, 2015. Atualmente se dedica de modo integral à astrologia, através da Luzera Astrologia. O Alex, nosso produtor, está colocando agora o link do Instagram da Luzera, como consultora e escritora, cujo veículo mediático, vocês já devem estar vendo aí no chat, sua formação contínua nos estudos da astrologia desde 2014, junto à Saturnália, escola de astrologia, cujas séries estão em Curitiba, São Paulo, além da plataforma virtual. Ela também é professora da editora revista Kazin, que participou das jornadas astrológicas, de cursos na área da astrologia, também participou de vários eventos. A Mariana também atua aqui na universidade, organizando a famosa Jornada de Letras ao Fiscal, e ela ficou bastante tempo organizando, porque foi de 2007 até 2010, além de estar presente no programa de rádio, Ouvindo Vozes, Rádio Fiscal 2012. Mariana, apareça! Na verdade, todo mundo já apareceu. Obrigada, Mariana, pela sua presença, também porque você deu uma corridinha de terminar o minicurso, duas horas falando e está aqui com a gente. Você quer dar um oito para o nosso público? Boa tarde, só dizer boa tarde, agradecer mais uma vez o convite do PPG Elite e de todos por participar aqui do café, tomar um cafezinho com vocês. Obrigada. Obrigada. Acho que agradecemos, Mariana, por ter aceitado essa maratona de fazer o minicurso e depois vim aqui para o Café Conexone. Bem, agora eu vou apresentar o Luiz Horácio, que já está aí na tela com vocês. O Luiz Horácio é também meu companheiro de mestrado, a gente fez mestrado em 2015, estou muito feliz tanto de estar com ele, com a Mariana e o Wilson. O Luiz Horácio é graduado em Letras pela Unesp, Campos de Assis, ele também é da casa, aliás, ele é mestre em Literatura pela UFISCAP, ele lecionou durante 15 anos em inglês, nas escolas públicas e privadas, e atualmente é estudante de produção audiovisual na faculdade Merlis, e de histórias em quadrinhos na Academia Campos. Foi finalista do concurso Sesc de Contos Infantis, Monteiro Lobato, edição 2016, tendo seu conto intitulado O Valgusto e o Lápis, ou de pele, publicado na coletânea do evento. Seus projetos mais recentes incluem a publicação de seu livro Infanto Juvenil, que vai agora, Alexi vai colocar o link para vocês, Os Fabulosos e o Atefato Meninar no Outpad, uma plataforma de autopublicação. Bem como a publicação semanal de tirinhas de temática LGBTQI+, no Instagram, e também o Alexi está colocando aí o link para vocês. Olá, Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que seu microfone... Você quer dar um oi para o público? Acho que seu microfone está ligado. Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, o convite do Celite, é bom estar aqui tomando esse café com vocês. Nessa tarde aqui em São Paulo está bem friozinho, então esse cafezinho da tarde vai aquecer os nossos corações. Está friozinho em São Paulo? Gente, eu estou em Manaus, aqui está o próprio inferno. Aqui está 13 graus, se não me engano. Já gostou, porque aqui está quase 45. Bem, gente, muito obrigada, Luiz. E agora eu vou apresentar Wilson Alves Bezerra. Wilson Alves Bezerra, que, na verdade, faz parte da nossa comissão organizadora aqui do Celite. Ele também está numa marotona todos os dias, participando das minicursos, participando de tudo. Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas ele está fazendo. Aliás, ele esteve na segunda com a nossa conferência de abertura, com o professor Caetano Galindo, e hoje ele está aqui de novo. E agora eu vou ler para vocês aqui também a formação do professor. O professor, né? Ai, me pediu para eu não chamar ele de professor. Desculpa. Já estou tão acostumada, mas o Wilson, ele possui, assim, várias estadias em universidades. Então, ele tem graduação em letras espanhol, português, pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele continuou lá na USP, fez o mestrado em letras. Depois ele foi para a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para fazer o seu doutorado em letras, literatura comparada. Em seguida, ele voltou e deixou lá o Rio de Janeiro, voltou aqui para São Paulo. Na verdade, eu não estou em São Paulo, mas estou em Manaus, mas ele voltou para São Paulo, para fazer seu pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. O Wilson é tradutor de literatura espanhol-americana, tendo sido finalista do Prêmio de Abutin em 2009, nesta categoria. Traduziu Horácio Quiroga, Luiz Bumam, Sérgio Vício e, recentemente, publicou as traduções de Alcuncino Stoney, que, aliás, a gente também está colocando aqui o perfil de Instagram do professor, para que vocês possam conhecer mais dessa tradução. Além disso, o Wilson foi coordenador de cultura da Universidade Federal de São Carlos, no período de 2013 a 2016. Atuou na equipe de coordenação do Programa Mais Médicos para o Brasil, no período aí de 2013 e 2014. E ele é professor associado da UFSCar, tanto da graduação do Departamento de Letras, como também do PP Genit. Ele é o nosso coordenador. E como pesquisador, professor e resinista, ele se dedicou, sobretudo nesses últimos anos, a literatura latino-americana dos séculos XX e XXI, as leituras de literatura e psicanálise e é oportuno na literatura. Muito obrigada pela presença, professor. E eu chamei de novo, desculpa. Oi, Maria, oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para conversar. Bom rever a Mariana, que esteve comigo lá no Ouvindo Vozes há quase dez anos. E, bom, vamos conversar. Vamos conversar, mas antes eu vou fazer um pedido, gente. Eu esqueci. Por favor, assinem a lista de frequência. O Alex já deve ter colocado no chat aí do YouTube. E também está no link de descrição da nossa live aqui. Então, por favor, essa lista, eu sei que muita gente está perguntando a lista de frequência. Essa é obrigatória, gente. Assinem a lista de mesa do final da tarde e da noite, tá bom? Essa vocês têm que assinar. Então, não esqueçam de depois clicar lá e entrar e fazer a assinatura, tá bom? Bem, gente. Então, eu vou começar o nosso bate-papo. Eu prometo não ser muito prolixa. Eu tenho um sério problema, mas Alex está aqui na produção para me avisar, se eu for prolixa. E também eu vou tentar, assim, não vai parecer muito humilde, mas para essa mesa, eu fiquei pensando o que eu ia fazer de perguntas, na verdade. E depois eu cheguei à conclusão que eu estou na mesa que eu deveria estar. Porque eu acho que a gente tem hoje o Café Conexões para falar percursos além da academia. E isso chama muita atenção, não sei o público que a gente está tendo, eu não consigo acompanhar, já falei, não sou uma boa milênio. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou perguntar para a galera que está, os convidados que estão nessa noite, sobre percursos além da academia? E a minha primeira pergunta vai vir de, na verdade, uma experiência pessoal mesmo, né? Porque quando eu sou, na verdade, eu sou a Maria e faço doutorado no PT de Elite, mas eu também fiz mestrado, e o meu mestrado foi no fôlego, né? Quando eu fui para o mestrado, eu não vinha de iniciação científica, né? Minha primeira iniciação científica foi no último ano da graduação, a convite de um professor, mas eu era muito extencionista, eu era a própria guria das extensões. Tinha projeto de extensão, eu estava lá, e eu sempre sentia, né, que eu tinha uma outra vibe, eu tinha vários colegas que atuavam em outros campos, né? Eles eram revisores, eles eram preparadores, eles eram professores de escola pública, privada, quando era de estrangeira, era professor de escola de idiomas, às vezes estava trabalhando em outro lugar para poder se sustentar durante a graduação, então letras você encontra de tudo. Quando eu terminei meu mestrado, né, eu fiquei assim, na tela azul, né? Eu não decidi ir adiante com o doutorado, e não foi porque eu não queria fazer o doutorado, é porque eu queria ficar na tela azul mesmo. Sempre tive a consciência de que eu queria fazer o doutorado, mas eu queria ficar na tela azul, então eu não enlendei, né? Eu terminei, e depois, no outro ano, eu entrei no PPG Elite, só que eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sustentar, né? Eu tinha que ir atrás de emprego, e foi aquele momento assim, eu tinha a bolsa, né, papelã, minha origem de graduação é na UFAM, eu não vou contar a história como que eu fui parar no PPG Elite, mas eu terminei a graduação na UFAM, consegui a bolsa do Estado do Amazonas, e aí o que eu ia fazer depois do meu mestrado? Eu já estava inserida aí há dois anos, né? E aí foram surgindo oportunidades de ser professora de espanhol, e aí eu fui parar em uma outra carreira, que casou com o meu mestrado, porque como eu tinha estudado sobre autoria, e era um momento da performance autoral, das mídias sociais, da escrita criativa, das pessoas produzindo textos, e eu tinha estudado sobre isso no mestrado, só que eu fui muito recebida bem, né, no lugar que eu trabalhava, mas eu tinha um problema comigo, eu me auto-sabotava. Tabe a palestra do Galindo, para quem assistiu, que ele fala da tradução, que você está lá, mas você não sabe se você vai para a linguística, ou se você vai para a literatura, ou se você fica no meio termo? Eu estava nessa situação com a galera da comunicação, né, porque eu estava trabalhando com eles, eu estava vindo de um mestrado, e eu me sentia, me estereotipando, eu sentia que eu estava num espaço que pessoas me estereotipavam, e eu queria que vocês contassem agora sobre os seus outros campos de atuação, né? Eu quero que vocês contem aqui para o nosso público, onde vocês atuam, e se vocês passaram por esse processo de entender, será que eu deveria estar aqui, ou deveria estar em outro canto? Hoje eu vejo, para mim, que eu sou... Tudo que eu aprendi, né, no meu mestrado, na minha iniciação científica, a única que eu fiz, faz parte de onde eu atuo hoje, né? Que é, eu estudo sobre agarítimos e literatura, que é uma consequência, mas eu também estudo sobre autoria. Então, faz parte, né, a minha carreira como crítica literária e carreira acadêmica, hoje também faz parte dos outros campos, e eu queria que vocês comentassem sobre isso. E fiquem à vontade, para quem quer ligar o microfone, para começar. eu vou chamar a pessoa, mas eu vou chamar a Mariana, que eu estou louca para saber se a história de astrologia com literatura, o único curso dela bombou, e acho que todo mundo tinha curiosidade, mas o que é isso? Astrologia e literatura, conta aí para a gente, Mariana. Tá bem. Então, boa tarde, boa tarde para quem está aí nos ouvindo, seguindo, vendo. Bom, é difícil, né, assim, fazer, de fato, estabelecer, acho que relações de início, né, quando começou um trabalho, quando que acabou outro, digamos assim, quando começaram os estudos, quando que terminaram outros. Então, acho que para fazer, então, essa apresentação, né, a Maria já nos apresentou, mas recapitulando, então, sou formada em letras, pelo UFSCar, português e espanhol, o ano do ingresso foi em 2007, iniciei o mestrado, então, em 2013, conclusão em 2015. Portanto, isso daí, um período de sete, oito anos, né, no percurso acadêmico, e como a nossa proposta aqui também é falar de percursos para não acadêmicos, né, acho que tem essa transição, então. Dentro desse período, eu estava basicamente concentrada e com, enfim, o desejo também, todo orientado à literatura e à pesquisa de literatura. tive, não tive muitas dúvidas desde o meu primeiro dia que eu pisei mesmo, né, na universidade, em relação ao desejo do estudo da poesia, já era uma relação, mas a relação que antecede essa, talvez, né, que é não acadêmica, mas é pré, não é pós, é pela proximidade com a música, e isso, então, por questões de berço mesmo, tem um pai que, meu pai é músico, compositor, foi quem me apresentou, por exemplo, Itamar Assumpção, através de quem eu fui conhecer muito nova, né, assim, eu estava escutando Itamar, e outras figuras que também a gente vai colocar ali dentro da turma da Líria Paulistana, e que flertam com esses interesses, que, de certa forma, também são interesses sempre de grupos e, de certa forma, de vanguarda, né, dentro da música, e, e, assim, eu fui estabelecendo conexões através da canção, da música, principalmente da música popular brasileira mesmo, é, e dessa mais estranha, podemos dizer assim, é, com, estranha que eu digo, então, é Itamar Assumpção, T.T. Espíndola, é, e aí foi dessa ponte, então, que eu encontrei a literatura e a curiosidade pela literatura, né, é, e aí cito um, dois exemplos, é, o Itamar Assumpção grava uma, um poema do Levinsky, né, que é um homem com uma dor, é, que é um homem com uma dor, é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante, não você. E a T.T. Espíndola, por exemplo, grava poemas do Galáxias, canta poemas do Galáxias, no disco dela, chamado Pássaros na Garganta, que é uma gritaria, como todo mundo pode supor. Então, bem, eu acho que a minha primeira conexão, para além da academia, mas que também é a minha ponte de acesso para a academia, é muito em função dessa, dessa conexão com a música dentro do ambiente familiar, né, enfim, a voz músico, as pessoas interessadas nisso. Embora ninguém fizesse disso profissão, por razões de sustento, de vida, e do lugar que a arte, de fato, tem aqui, né, no nosso país, cada vez mais apertado. Então, bem, então, esse acho que é o meu ponto, então, de fato, entrei para o curso de letras imaginando que estudaria Denise, bem assim mesmo. E aí, dentro do meu momento e do meu percurso acadêmico, como a Maria também comentou, eu estive muito dedicada, de fato, a viver ali o espaço da universidade, da academia, acredito que pela, também, pelas questões de trabalhos e de projetos de extensão, fiz uso disso, eu lembro de haver chegado na universidade e descobri que tinha uma rádio, no caso, a rádio UFSCar, né, recém-criada, que eu acho que a rádio foi criada em 2005, aí eu precisaria relembrar, mas eu lembro que era tudo muito novo, né, tinha também o programa de extensão da UFSCar do cinema, e fui bater na porta da rádio, bater na porta dos responsáveis do cinema, dizendo todos os meus planos e sonhos, né, quero um programa de rádio, vamos fazer exibição de filmes, enfim, de poetas, etc. E isso foi possível para além desses percursos, das nossas provas, estudos, enfim, eventos acadêmicos, esses pontos de articulação com outros assuntos e também, acho que, de certa forma, outra ambientação, né, que escapava um pouquinho do formalismo, digamos, que a gente responde a ele estando também, né, por necessidade. e, bom, nesse meio de caminho, quem está aqui com a gente também no, nessa conversa, é o Wilson, que foi meu orientador de TCC, da conclusão da graduação, e também na sequência do mestrado, com um intervalo aí de um ano entre o final da graduação e o início do mestrado, e aí, então, com o Wilson, a gente, acho que a nossa própria relação ali dentro do ambiente acadêmico, ela passou pelos eventos, então, das jornadas, eu lembro que a gente começou a trabalhar ali, articular eventos que eram, então, dessa ordem da extensão universitária, né, como, como as próprias jornadas, convites a poetas, então, recebemos pessoas, e aí fui, fui encontrando também na figura do Wilson, além de um orientador, também esse parceiro de articulação de outras coisas, que culminou em diversos projetos, também, além do Ouvindo Vozes, que foi mencionado, acho que já foi mencionado Ouvindo Vozes, não sei se era da nossa conversa na antessala, mas, além do Ouvindo Vozes, tinha o A Viva Voz, né, que era um clube de leitura, que, se não me engano, foram quatro, oito edições no total, oito edições, que era em parceria com o Sesc, no qual a gente fazia leitura de poetas contemporâneos, e os recebia, né, fazia leitura de seus livros, e depois os convidava para um debate, então, ali dentro do espaço do Sesc, acessível, e tudo mais. Então, o programa de rádio, por um lado, então, a gente acabou, também, se articulando dentro dessa, dessa, dessa ideia de também estender os nossos assuntos, interesses, de clubes de leitura, de programas de rádio, dentro e fora do espaço acadêmico. Então, e aí, eu não falei da astrologia ainda, né, mas, mas é porque eu acho que, de fato, sempre me interessou esse, esse, esse pé fora, né, pé dentro, pé fora mesmo, e, enfim, hoje, de certa forma, também, o mini curso que antecede, né, o mini curso que a gente teve aqui algumas horinhas antes de iniciar, se eu estiver falando muito, se eles já me avisem, tá bom? que eu já tô no... Não, tranquila, pode ir falando. Tá bem. Tá bem. Então, enfim, sobre o pé dentro, pé fora, o mini curso de hoje também, de certa forma, opera pra mim essa função do pé dentro, né, mas já descer outro lugar, do lugar de astróloga, de estudante, de literatura, de literatura astrológica. Então, eu gosto desse ambiente de transições, assim, né, tem um poeta que é o Gorotissa, que ele fala que, fazendo uma tradução, assim, rápida, ele fala, não é água nem areia à beira do mar, né, então, eu gosto desse lugar de trânsitos, mesmo, assim, de poder, da possibilidade do transitar, então, então, como que eu chego aqui agora, né, com esse mini curso pra observar a astrologia do ponto de vista literário, observar os documentos astrológicos como literatura? Foi também na transição, no final do mestrado, pro início, é, pro início da minha segunda graduação não formal em astrologia, e na qual ainda me vejo, de certa forma, em andamento, porque podemos pensar que se iniciou em 2014, portanto, hoje tem seis anos, já daria aí um tempo de graduação, no mínimo, né, então, ao final do meu mestrado, no meio do caminho do mestrado, comecei a fazer alguns cursos, digamos que, extras, complementares, e, de fato, que me incitou a procurar ou até a retomar, mas daí eu teria que entrar para histórias lá atrás, de alguém que já tinha afinidade, meu primeiro cursinho de mitologia grega foi aos 11 anos de idade, eu vi lá uma plaquinha Estude os mitos gregos, e aí eu me inscrevi, falei, pai, quero fazer. Então, então, por isso que eu falo que também é uma retomada, de certa forma, né, sempre estive, de certa forma, interessada pelos estudos do gnosticismo, do ocultismo, coisas desse tipo. E, bem, ali na transição do final, então do mestrado, foi pela via da leitura, também acessando a internet, Facebook, que eu entrei em contato com os textos astrológicos do João Acuio, fundador da Escola de Astrologia da qual hoje eu faço parte, na qual me formei, atuo como professora, ali também, ao lado do João, na programação didática dessa escola. Então, bem, o que eu fiz foi ir a Curitiba, que é a cidade onde o João reside, para fazer os cursos com ele, em função dos textos e do tipo de articulação que tinha naquele texto que me interessava, né, tinha alguma coisa acontecendo naquele texto que era sobre astrologia, poderia acontecer de ser sobre outro tema também, porque eu acho que o meu primeiro contato foi da literatura, né, nesse campo de transição. então, fazendo os primeiros cursos, me abro, então, para esse novo campo, esse saber, esse campo que ao longo da história também é jogado para vários lados, né, e visto sob várias e diversas óticas, inclusive, hoje começamos o minicurso lendo Olavo, Bilac, claro, então, do poema, né, do Hora de Reis, Ouvir Estrelas, então, enfim, uma área de saber também muito ligada à história da política, dos reis, do poder, e o universo que eu encontrei ali foi, de fato, um universo híbrido, parecia que eu estava mais próxima dessa beira de mar, onde eu teria que estudar, de certa forma, cultura grega, persa, latina, história, de repente, me esbarrava com o estoicismo, ia para a filosofia, e aí, de fato, eu me vi num campo de saber que me interessava muito, que me colocava numa condição de vulnerabilidade, inclusive, assim, no sentido de a gente ganha um título de mestre e acha que é mestre em alguma coisa, né, e acho que, de fato, encontrar a astrologia foi um pouco também o estímulo da continuidade dos estudos, que agora não se daria exatamente dentro do espaço acadêmico. Então, ao concluir o meu mestrado, eu já estava, basicamente, estava dando aula, atuei como professora substituta no Instituto Federal, não era substituto, o que diz, enfim, já nem lembro mais, no Instituto Federal de Campinas, num curso técnico, então, estava ali ainda atuando como professora, como fiz em alguns momentos, de literatura, de português, de espanhol, mas já estava com um interesse voltado para a prática da astrologia no sentido da consulta, do atendimento, né, do fazer algo com aquele material que eu vinha estudando, lendo e conhecendo, que aí a gente já está mais próximo, talvez, de uma questão da clínica, do espaço de consulta, atendimento ao público, então, enfim, e uma das coisas que eu atribuo também a essa transição foi eu ter identificado que eu estava preferindo dar aulas particulares, porque, de certa forma, eu conseguia, né, mais aulas particulares do que aulas para grupos, porque parece que eu conseguia me deter nos casos específicos, na especificidade do que aquele texto, das redações, eram principalmente aulas de redações, então, do que aqueles textos estavam me dizendo daquelas pessoas e como mover coisas na linguagem era também ir amassando de novo, né, aquela argila da qual a mente, né, enfim, a psique mesmo é feita. Então, isso também foi um ponto de identificação para esse processo de transição, de certa forma. E aí, bom, nessa história se passaram cinco anos e consegui me dedicar de quatro, quatro anos para cá, acredito, mas efetivamente de forma exclusiva, trabalhando só como astróloga, no sentido dos atendimentos, né, isso como a principal fonte de renda, mas também notando que para conseguir isso era necessário ter canais de comunicação e de interpretação e nisso vou aqui concluir também minha falação, que é, que ainda é um lugar, eu acho que um pouco do literário, no sentido de alguém escrever, né, de sermos escritores e de ter leitores, né, que eu acho que a nossa, é uma das grandes batalhas dos escritores, né, de ter quem os leiam. e nesse sentido o tema da astrologia tem apelo popular por diversas razões, que talvez não fossem nem as minhas, mas eu podia surfar nessa onda e aí, então, criei, passei a escrever alguns textos junto à Saturnália, que além de uma escola em formação, era também um espaço midiático, né, dentro do Facebook, compartilhando coisas, textos, fotos, memes e grandes textos ali que eu encontrava e pude também estar escrevendo, foi um espaço de um laboratório muito importante para depois chegar até a Luzera como uma empresa própria, né, digamos assim, na qual eu também, então, ali no canal de Instagram, a princípio de Facebook, comecei a escrever textos diários com interpretações do céu do dia, como se fosse um humor do dia, só que fazendo o uso da literatura, de citações, de músicas, de poesias, né, articulando essa linguagem astrológica como a linguagem mais da cultura do que do esoterismo, digamos assim. Então, e aí, nisso, descobri, de repente, 15 mil seguidores, que às vezes são 200 leitores por dia de textos diários, e aí também me descobri, de certa forma, com uma regularidade de escrita, porque acredito que passei de 2017 até 2020, alguns desses anos acordando às seis da manhã para ter um texto escrito para as pessoas tomarem o café da manhã lendo horóscopo, então foram, com certeza, mais de 1.200 textos escritos diariamente, então teve essa prática também, que eu também associo a formação de letras e a cobrança, não só como pesquisadora, crítica de literatura, mas como alguém que também se pretende escritora, que é a do, bom, o escritor, sobretudo, escreve, e a astrologia também me disciplinou para a escrita, de certa forma, e para a recepção rápida e imediata, que é própria do veículo midiático, do retorno das escritas. Então, acho que é isso, com isso, acho que eu fiz aí um, estou falando a beça hoje. Maravilha. Maria. Não, eu acho, eu peguei uma frase da sua fala da vulnerabilidade, que você comentou, que você se sentiu vulnerável, quando você começou os seus estudos de astrologia, e eu vou pegar esse gancho que você mostrou aqui para o nosso público, para a gente, com o professor, com o Wilson, para falar sobre vulnerabilidades, e ele também já passou por isso, porque ele tem uma formação, ele é professor universitário, departamento de letras, do nosso programa, do PTG Elite, e eu queria que o Wilson comentasse para a gente, não só aspectos só dele, mas também dos alunos, que passam, já passaram aí pelas suas disciplinas, e os projetos de extensão, como a Mari passou também. Obrigado pela pergunta, Maria. Eu vou começar de um outro jeito. Eu devo confessar que eu me sinto muito à vontade nessa mesa, porque a universidade, para mim, ela sempre foi algo, um universo alheio a mim. É estranho eu dizer isso, porque eu estou há 25 anos na universidade, ou 26, se eu contar desde o cursinho da Poli que eu fiz lá em 1994, acabando o ensino médio. eu sou de uma família em que eu sou a primeira geração que chegou na universidade, na verdade, lá em casa, minhas duas irmãs mais velhas chegaram antes, e sou de uma região de São Paulo em que naquele momento as pessoas também não era muito comum que fossem para a universidade. Quem conhece aquela música do Racionais da ponte para cá, eu morava da ponte para cá. Tem uma fronteira em São Paulo que é uma fronteira social e geográfica, que é o Rio Pinheiros, ali na zona sul. Então, do rio para o centro tem um poder aquisitivo maior e do rio para a periferia tem um poder aquisitivo menor. A primeira vez que eu entrei na USP, então, eu me deparei com gente diferente da minha família, gente que tinha outra cor de pele, que tinha carro, que ninguém na minha casa tinha carro, tinha outra condição social. E levei muito tempo para me sentir à vontade e confortável dentro da universidade. Abandonei o primeiro curso que eu fiz, foi um curso de história, abandonei no terceiro ano e depois fui fazer letras e letras espanhol, que foi onde eu encontrei um lugar, um lugar que eu faço questão. E aí entendi que a universidade podia ser um lugar interessante para mim, mas sempre nessa perspectiva de um certo deslocamento. Então, quando eu fui escolher o curso, naquele tempo a procura maior era pelo curso de inglês, eu falei, mas eu vou fazer espanhol porque tem a ver com a América Latina, que tem várias coisas que eu não conheço que me interessam. E também porque era uma forma de me aproximar do universo da literatura, que é aquilo que sempre me moveu, desde sempre. A leitura, a literatura foi o que sempre me interessou. Então, começando a responder a sua pergunta, Maria, eu venho de uma região de vulnerabilidade social, num momento em que, infelizmente, a gente não tinha as políticas afirmativas que a gente ainda tem hoje no Brasil, então eu sempre me senti um peixe fora d'água na universidade. E talvez por isso, tudo isso que a Mariana falou sobre a extensão, talvez seja um dos lugares da universidade em que eu sempre me sentia à vontade, porque a extensão está sempre na fronteira com aquilo que está fora, com aquilo que é da ordem do não acadêmico. Então, o programa de rádio que a gente fez junto, o projeto de literatura que a gente fez no Sesc, a oficina literária que a gente fez aqui, eram os lugares que mais me seduziram, porque eram espaços de pensar literatura não necessariamente dentro da teoria literária, do lado mais hard de uma carreira de letras. e agora, nesse momento da vida como coordenador do programa, nesse momento tão terrível da nossa história brasileira, eu acho que uma das coisas que está sendo estimulante é poder ver o PPG funcionando na tela do computador. A gente fez minicurso hoje à tarde que tinha gente do Brasil inteiro, gente que não é necessariamente da universidade, isso me interessa bastante, pessoalmente, assim, e eu fiquei feliz de ouvir a Mariana falando, porque a gente nunca falou sobre isso, mas de perceber essa trajetória, de ter feito parte dessa trajetória dela, na qual se pode passar pela universidade, a universidade pode ter um papel importante na sua vida, mas que a universidade não fica sendo uma curva de rio, onde você fica preso com aquele pensamento, mas que aquilo pode produzir outras coisas, então, gostei, gostei de ouvir a Mariana nesse sentido também. Eu não vou me alongar mais, para a gente poder conversar mais, para todo mundo poder falar, Luiz Horácio está aqui nos bastidores querendo falar, e depois a gente também pode falar mais com o público, mais com a Maria, então, para começar, era só isso que eu queria falar. Obrigada, Wilson, pela sua fala, o Luiz Horácio está aí, cadê ele? Estou aqui, Mara. Pegando esses ganchos, então, da Mari, do Wilson, o que você tem para falar sobre essa questão da vulnerabilidade, também pegando o gancho do Wilson, que ele falou uma parte, esses movimentos, mover, se expandir, como que você olha para isso também? Você sentiu essa movimentação para as suas novas atuações, que você está agora como cadernista, cartunista, autor do Edfest? Sim, eu concordo totalmente com a fala do Wilson, em relação a esse choque que a gente tem, quando a gente entra numa universidade, ainda mais sendo universidade pública, eu também entrei na época que não tinha tantas políticas afirmativas, enfim, não tinha cotas na minha época também, e eu sim, sou de família muito humilde, aliás, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a minha família, que eles estão assistindo, um beijo para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, beijo para vocês, tá bom? Enfim, então, entrar na universidade pública, para a gente que tem uma origem humilde, é romper um limiar, mesmo, você dá um passo à frente, eu sou a primeira pessoa, como o Wilson falou, em relação ao histórico de vida dele, eu sou a primeira pessoa a entrar numa universidade, a terminar uma graduação, a ter um mestrado na minha família, e a minha família é bem grande, minha avó teve mais de dez filhos, enfim, tem toda essa questão. Então, pegando essa fala do Wilson, falando de vulnerabilidade, foi tão impactante entrar numa faculdade pública, que eu me sinto no dever de todo o meu trabalho ter um pingo de uma questão social, nem que seja algo assim mínimo, mas tem que ter uma questão social ali, seja para falar de representatividade, vulnerabilidade, empoderamento, porque a gente precisa expandir, sobretudo agora, que a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, politicamente, culturalmente falando, então, é super importante, então são questões que eu sempre tento abordar nos meus trabalhos, eu vou mostrar alguns para vocês, então vamos lá, vou falar um pouquinho da minha trajetória, bem, eu sempre quis trabalhar com cinema, mas, para quem é de origem humilde, trabalhar com cinema não é tão simples assim, porque o acesso às faculdades também não é tão fácil, então, eu sempre gostei de cinema, e a maioria dos filmes que eu assistia tinha acesso, era em inglês, então eu falei, pensei, por que não estudar inglês? Mas a gente nunca teve condições de pagar um curso de inglês, pensei, então, como que eu posso fazer uma faculdade que vai me permitir estudar uma língua, que vai me dar acesso, que vai expandir esse universo? Aí, fui em várias feiras do conhecimento lá no Unesp de Araraquara, que eu sou de São Carlos, e fiz cursinho no UFSCar, devo muito ao UFSCar, e em uma dessas feiras eu descobri o curso de letras, e diferentemente do professor Wilson, eu escolhi o inglês, e foi lá que o meu mundo começou a expandir, as aulas eram todas em inglês, eu não tinha base nenhuma, tive que correr muito atrás, fiz muitas monitorias, varava à noite estudando, depois que eu consegui bolsa, comecei a pagar um curso, enfim, eu estava me realizando, e eu entrei no curso de letras achando que ia ser de um jeito, até engraçado que no primeiro dia eu fui de... até engraçado falar isso, me dá um pouco de vergonha, mas tudo bem, falar que eu fui de social no primeiro dia, calça social, camisa social, para o trote, foi até engraçado porque eu cheguei, na época eu morava em Echaporã, na casa dos meus avós, porque eu fiz Unesp, em Assis, e aí eu cheguei à noite, com a camiseta toda manchada de vermelho, minha avó me viu e falou, meu Deus, o que aconteceu com você é menino, falei, calma avó, não é sair não, é o trote da faculdade, eu só não sabia que não era para ir de forma assim, tão social, poderia ter ido com uma roupa mais tranquila, enfim, são as experiências, e aí, durante a graduação, o meu desejo de pesquisar sobre cinema era muito grande, foi daí que eu fiz os projetos relacionados ao cinema, e a questão da representatividade, eu entrei numa ONG, na época, chamada NEPs, ela, acho que fechou, núcleos de estudos e pesquisas sobre sexualidade, era uma ONG muito importante em Assis, que tinha um papel muito importante, não só dentro do campus acadêmico, mas fora, tinha um trabalho muito, muito legal com a comunidade LGBT, sobretudo com as profissionais do sexo, também, também a gente tinha um trabalho de distribuir preservativas, foi um momento muito importante, tá bom? Gente, para eu não me perder, eu quero compartilhar com vocês a minha apresentação, tá, então, porque se não se deixar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Mari, só me fala se está todo mundo vendo, se está tudo ok. Então vamos lá, gente, vamos falar, então, um pouquinho, né, após, né, a minha formação, tá bom? Vamos lá, então, como a Mari disse, eu sou formada em letras, né, pela UNESP de Assis, eu fiz letras de 2003 a 2006, e, durante a minha graduação, eu desenvolvi um projeto, né, lembra que eu falei que eu gostava muito de cinema, que foi um dos motivos que me fez entrar no curso de letras, eu desenvolvi um projeto chamado Olhar do Cinema sobre Hamlet, um estúdio de tradução insermiótica, né, nesse projeto de iniciação científica que teve bolsa do PIPIC-CNPQ, eu desenvolvi, né, um cotejo entre as obras, né, cinematográficas, do Franco Zeffirelli, do Kenneth Branagh, do Lawrence Olivier e do Michael Merida, né, todas eram baseadas em Hamlet do Shakespeare, então eu fiz um cotejo entre elas, né, e foi muito bom, assim, expandiu o meu, o meu universo para questões que eu nunca tinha pensado, né, a princípio era só estudar cinema, mas aí começou, né, claro, influenciado pelas leituras, né, pelos orientadores, né, e começou a ir muito para um viés mais social, e acabou virando um viés político no meu mestrado, né, então, na graduação, foi orientado pela queridíssima professora Cleide, né, se eu estiver assistindo, um beijo para ela, e no mestrado que eu fiz aí no UFSCar de 2015 a 2017, a minha dissertação, né, aí já tinha um fundo mais político, e foi muito bom, ela foi intitulada Transcriando Hamlet, uma leitura política da peça de Shakespeare e do filme de Zeffirelli. Nessa dissertação, né, nesse projeto, nesse trabalho, eu fiz uma comparação, né, e uma leitura política, tanto da peça do William Shakespeare Hamlet e do filme do Franco Zeffirelli. Foi muito bom, porque a gente usou como base o inconsciente político do Frederick James, né, que foi apresentado para mim lindamente pela queridíssima também professora Carla. Um beijo para ela também se ela estiver assistindo, tá bom? Então, gente, após isso, né, após o meu mestrado, eu sabia que eu não queria continuar na vida acadêmica, eu sabia que eu queria, sim, trabalhar com audiovisual, né, essas narrativas visuais, isso é muito bom, muito bom, e eu queria muito participar com isso, participar disso, na verdade, né, e assim, a vida vai levando a gente para caminhos que tem hora que a gente fala, né, será que esse é o caminho certo, será que não é, mas eu quero seguir meu sonho e é o meu sonho que faz eu acordar todo dia, né, e sair da cama. e aí eu pensei, não, vamos lá, acabei o mestrado, fui morar em São José dos Campos, depois, de um certo tempo, eu quis desistir de dar aula, eu falei, não, vamos para São Paulo, vamos tentar a vida em São Paulo, porque eu quero muito trabalhar com cinema, eu quero trabalhar, pelo menos, com audiovisual, tá bom? Então, vamos lá, e aí aconteceu algumas coisas na minha vida que eu sou muito feliz e só tenho a agradecer, né, aqui estão, estão em tópicos e eu vou explicar um por um. Então, eu tive o prazer, né, de ser um dos finalistas do Prêmio SESC, Monteiro Lobato de Literatura Infantil, na edição de 2016, assim, é incrível participar desse concurso, né, porque é gente mandando texto do Brasil todo, e a gente tem uma qualidade textual muito grande, sobretudo porque o SESC, ele foca em textos que tem um fundo social, que tem uma problematização social, né, então, ser um dos finalistas é algo muito importante, tá bom? Também vou falar um pouquinho do meu livro, Os Fabulosos, de Artefato Milenar, né, disponível não é de perto, e vou falar um pouquinho do meu atual momento, né, eu tô cursando Produção Audiovisual na Faculdade de Meleza aqui de São Paulo, e cursando História em Quadrinhos, na Academia Quanta. E, por fim, né, as minhas tirinhas que estão, estão, estão me dando muita alegria lá no Instagram. Vamos lá, então, gente, falando então sobre o Prêmio SESC Monteiro Lobato de Literatura Infantil, né, na verdade, tem dois prêmios do SESC, tem o Prêmio SESC Monteiro Lobato, que é voltado para literatura infantil, né, são contos, e tem o Prêmio SESC, é Machal de Assis, que é voltado para contos mais, mais adultos. Tá bom? Então, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, é a coletânea, né, dos contos que foram publicados, o meu tá lá, né, fiquei muito feliz. E aqui é o momento, né, da gente receber o certificado, o evento aconteceu no SESC em Brasília, né, e eu tô aqui do lado dos vencedores, né, todos ali tinham textos maravilhosos, com problematizações sociais, muito bom. Vamos pro próximo. Gente, vocês vão ver que a partir de agora tudo que eu faço vira quadrinhos, né, então, aqui é o conto que eu escrevi pro concurso do SESC, né, eu acabei transformando ele numa história em quadrinhos, conta a história do Hugo, do Hugo Augusto, que durante a aula de artes, né, não sabia qual lápis usar, porque a professora pediu pra que eles pintassem com lápis cor de pele, né, e aqui eu fiz uma uma história em quadrinhos, assim, querendo acentuar muito isso, né, trabalhando a paleta, ele é o único menino azul da turma, todo mundo é rosa, né, então, tá todo mundo usando lápis rosa, e ele, né, pensa cor de pele, minha pele é azul, eu tenho que usar o azul, né, enfim, aí ele pergunta pro professor, professora, mas enfim, qual que é o lápis cor de pele, né, e ela dá um migué bem legal, porque bate o sinal e ela sai correndo, e aí durante o intervalo, né, ele sai pensativo pela escola, até que ele encontra um camaleão escondido lá no pátio, né, e ele pergunta pro camaleão, né, camaleão, qual é a sua verdadeira cor de pele, aí o camaleão fala verde, e ele também pergunta, se você tivesse que pintar um desenho usando um lápis cor de pele, que lápis você usaria, aí o camaleão nem pensa duas vezes, né, e responde verde, então ele vai lá, né, e depois do intervalo ele entrega o desenho, né, que era um papai noel a professora, pintado de várias cores de pele, né, ele define assim, né, que o desenho dele tem várias cores de pele, é azul, é verde, é roxa, laranja, porque todo mundo tem um tom de pele, uma cor de pele diferente, né, então, rendeu frutos, né, que ele conta, além do prêmio, tá bom? Ok? Vou falar um pouquinho, pessoal, sobre o meu livro Notepad, eu sei que tá parecendo meio que merchan, né, eu aqui só falando das coisas que eu publiquei, mas, é, queria dividir essa experiência com vocês, não sei se todo mundo está familiarizado, né, mas o Notepad, ele é uma plataforma de autopublicação, é, de origem canadense, tem sua base em Toronto, e lá a gente pode publicar, é, livros completos, né, contos, poesia, história em quadrinhos, e é uma comunidade bem ativa, né, no Brasil, sobretudo, ainda mais em um país que tem tanta dificuldade, né, em defender um programa educacional voltado para a leitura, né, do cidadão em geral, enfim, e ali a gente encontra muitos brasileiros, e é, incrivelmente, é enorme o número de brasileiros que, que fazem parte da comunidade, só que, né, a gente tem que filtrar essas informações, a gente vê que a maioria deles é, é, formada por adolescentes, então, quem, efetivamente, e está ativamente participando do Wattpad, são adolescentes, então, escrever para o Wattpad, querendo um retorno, né, seja público, né, a princípio, para depois virar um retorno financeiro, quando alguma editora descobriu o seu livro, por causa do sucesso dele, tem que ser pautado, né, essa escolha sua, em saber que o público é a sua maioria, né, formada por adolescentes, tá bom? Então, essa é a capa do meu livro, Os Fabulosos e o Artefato Milenar, né, conta a história de um garoto negro que, após jogar, né, um jogo de RPG, acaba se perdendo num mundo fabuloso, e os amigos precisam resgatá-lo, né, na segunda imagem, a gente vê, né, lembra que eu falei que a minha vida é só quadrinhos, né, transformei em quadrinhos também, fiz um, um HQ trailer, né, para divulgá-lo no Facebook, nas outras redes sociais, certo? e ele acabou me dando também, né, a graça de ser um dos finalistas do concurso É Coisa de Preto, né, que foi um concurso da editora Rico, foi na época que teve uma polêmica com um jornalista da Globo, que ele tinha dado uma declaração, né, que ele falou que algo, né, pejorativo era Coisa de Preto, então eles resolveram fazer esse, esse concurso, e o meu personagem, né, por ser negro, e a história, né, trabalha a representatividade, foi um dos finalistas, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Outpad? Aqui está basicamente, é, a minha página, né, do Outpad, né, eu quero mostrar para vocês que o bom, né, as vantagens de se trabalhar com Outpad, é sobretudo o retorno do que você escreve, né, eu acho que quem começa no Outpad, não quer ser publicado, mas sim quer ser lido, né, então, se você quer ser lido, eu acho que vale muito a pena entrar no Outpad, Outpad, né, aqui, né, circulado a gente vê, né, o número de leituras, né, tá chegando quase em 2Ks, o número de votos, né, porque a pessoa, ela leu, ela leu o seu capítulo, e ela pode sim ou não, né, dar estrelas, né, de acordo com o gosto dela, tá bom? Outra coisa que é muito legal para você que está escrevendo no Outpad, é que você consegue ver o ranking que você está, né, de acordo com as hashtags que você coloca no seu livro, né, então, o meu livro, ele trabalha questões de representatividade, folclore, mitologia, né, então, a gente está em 12º na categoria folclore, hoje, né, como o ranking, ele varia diariamente, né, todo dia tem uma oscilação, porque as pessoas estão lendo mais, ou estão lendo menos, ou porque já leram, não vão ler de novo, né, ou estão indicando, enfim, tá bom? E é sempre bom colocar, né, que a obra já é registrada, e realmente, meu livro está registrado na Biblioteca Nacional, para não ter casos de plágio, são bem raros casos de plágio no Outpad, mas pode acontecer, né, então, continuando, então, vou terminar de falar das vantagens do Outpad, acho que a principal delas é a interação com os leitores, é uma interação direta, e é muito bom, porque as pessoas lêem, dão estrelas, né, e já conversam com você, então você já tem o retorno, eu sugiro que, quando você, né, se você tiver a intenção de publicar no Outpad, que você escreva todo o livro primeiro, ou grande parte dele, antes de publicar, porque o público acompanha, né, e as pessoas tendem a começar a ler livros já terminados, tá bom? só que o bom de você ir publicando, né, é a interação do público, e eles falam, ah, eu não gosto desse personagem, ah, isso não tá certo, assim, e você consegue mudar. Eu publiquei com o livro todo pronto, todo completo, então, eu não tô alterando nada, então, eu tô ouvindo muitos feedbacks, né, pra uma versão, quando sair impressa, né, poder fazer algumas alterações, tá bom? Outra vantagem, dados estatísticos, é muito bom saber, né, quais são os picos de leitura do seu livro, né, então, aqui a gente vê que o meu livro, o pico de leitura foi o dia 17 de setembro, né, cinco pessoas leram o livro ao mesmo tempo, isso é muito bom. E, por fim, a gente tem a questão da idade e do gênero dos nossos leitores, é super interessante saber isso, porque, assim, o meu livro é voltado pro público infanto-juvenil, né, vamos dizer, a partir dos 11 anos, até no máximo acho que 16, né, mas olha que engraçado, olha quem tá lendo o meu livro, apenas 7% do meu público-alvo tá lendo o meu livro, do meu público todo, né, apenas 7%, né, constituído pelo meu público-alvo, muito engraçado isso, 7%, né, privado, não se identifica em relação à idade, 14%, né, tem de 35 a 45 anos, né, mas a grande maioria dos meus leitores, né, formando 50%, beira lá entre 25 e 35 anos, certo? E o gênero se divide exatamente em masculino e feminino, então, isso daqui é um termômetro, né, pra ver. Então, a conclusão que eu chego é que, assim, o meu livro não é pro público do iPad, que é esse grupo, né, que eu falei pra vocês, que são jovens adultos, né, na maioria adolescentes, tá, mas a experiência está sendo muito boa. Outra vantagem do iPad é que, lá dentro, temos concursos, né, concursos, organizados pelos próprios escritores, junto com uma comunidade de escritores, eles vão, né, fazer uma comissão, né, um comitê pra avaliar quais são os livros que estão fazendo mais sucesso, os livros melhores escritos, e tudo dividido em gênero, né, no caso, eu ganhei já duas vezes, ganhei em primeiro lugar, de melhor capa, né, num concurso chamado Carmo na Burana, e também ganhei em segundo lugar, né, na subdivisão que eles fizeram de gênero lá, né, Mistério Sobrenatural, tá bom? Continuando, né, eles estão bem caprichosos, né, é uma comunidade de escritores, de leitores, e eles se dedicam muito ao iPad, né, aliás, os, o povo brasileiro, né, que faz parte do iPad, é bem, bem engajado, bem ativo, né, e de lá saem algumas parcerias com algumas editores, mas não vamos entrar no mérito de falar do mercado editorial brasileiro, que é algo bem complicado, ainda mais agora. Bem, gente, continuando, vou falar um pouquinho da minha segunda graduação, né, que agora eu estou na segunda graduação, eu estou cursando produção de visual na Melies. A Melies aqui é uma faculdade, aqui de São Paulo, é uma faculdade tecnológica, né, a gente sai de lá com certificado de técnico, só que é uma faculdade tecnológica, mas criativa. Então, embora a gente tenha que aprender várias ferramentas, vários softwares, a gente trabalha a nossa criatividade, tá bom? Eu quero mostrar alguns trabalhos do primeiro semestre, não sei se vocês já ouviram falar do filme Beetlejuice, né, que em português ficou Os Fantasmas Se Divertem, um dos trabalhos que eu tive que fazer esse semestre que se passou, foi, né, baseado, baseando-se nessa cena, né, a cena do sofá, em que o Beetlejuice tem a cabeça encolhida, após receber um pó mágico lá, né, do indígena ao lado dele, eu tinha que transformar a cena, né, em um storyboard, pra gente começar a entender como que funciona, né, um storyboard, como que funciona a câmera, como que funciona a foco, a decupagem, e tudo mais. Então, o resultado que vocês podem ver tá aqui, né, eu até vou ampliar um pouquinho aqui, né, pra vocês verem qual é o plano, se é o plano de sequência, se é o plano americano, se é o plano geral, enfim, e por que de tudo isso? Porque no fim do semestre a gente tinha que entregar uma história em quadrinhos, né, baseado no filme que, né, a gente já havia escolhido, a gente, eu digo, eu e o meu grupo, só que feita totalmente é no formato Lego, né, e pra isso a gente teve que usar softwares de modelagem 3D, né, o 3D, na verdade, é o foco da faculdade de Melies, né, o audiovisual lá, o grande objetivo é produzir animações em 3D, tá bom? E por fim, trabalhar com storyboards, né, lá eu, né, com toda a minha bagagem, de ter estudado literatura, estudado narrativo, estudado cinema, né, eu cheguei à conclusão que eu quero muito trabalhar com storyboards, né, aí eu acabei confeccionando esse storyboard, né, criando uma história onde a gente tem um lobo, né, basicamente a história dos três porquinhos, certo? Pra gente trabalhar a decupagem. Então, eu já, acho que me encontrei agora, quero muito trabalhar com storyboard, isso, tá bom? Falando em faculdade, eu atualmente estou fazendo estágio no Estúdio Moon, que é uma empresa junior, desenvolvedora de jogos, né, e essa imagem é de um jogo, na verdade, não é de um jogo, perdão, é o storyboard de um jogo, né, que pretende ser lançado futuramente sobre libras, né, conta a história de uma princesa que se perdeu no reino, né, foi parar em outro reino, e nesse reino ninguém fala português, todo mundo só se comunica através de libras, e ela vai ter que dar um jeito de aprender, né, e aí, né, ela vai, aparece um gato que vai começar a ensiná-lo, né, é o gato que vai ajudá-la, né, é o gato de luvas, né, uma brincadeira com gato de botas, tá bom? Continuando, vamos lá, então, agora eu estou, né, eu sempre estou fazendo cursos, então, sou uma pessoa inquieta, não consigo parar, falar um pouquinho do curso de quadrinhos que eu estou fazendo na Quanta, a Quanta é uma academia, né, de artes aqui de São Paulo, e estou gostando muito, estou podendo trabalhar com, trabalhar não, podendo ter aulas com profissionais maravilhosos, né, um deles é o Jefferson Costa, que ganhou o Jabuti, pela graphic novel, né, do Maurício de Souza Produções, aquela de Jeremias, né, então, a Quanta, ela tem um nome muito forte, né, no mercado editorial, porque ela forma muitos profissionais, né, então está sendo um privilégio poder estudar lá, né, tanto quanto a Meliesse, também que é super influente. E aqui, então, gente, é uma tirinha, que eu fiz para algumas das aulas, né, é uma tirinha de crítica social, né, então a gente tem aqui no primeiro quadro a jornalista, né, toda animada, e agora, imagens diretas do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, ela diz, com a bela vista do Cristo Redentor, de braços abertos para Guanabara, e aí a gente vê a imagem do Cristo, né, de repente, ela ouve pelo telão o Cristo gritar, e ela se assusta, e ela pergunta, o que é que foi? E ele responde, bala perdida. Foi um desafio que o professor Maurício Leone deu para a gente criar uma tirinha, com quatro quadros, com uma crítica social, né, eu tinha acabado, eu tinha uma reportagem sobre os problemas do Rio de Janeiro, e um deles era das balas perdidas, então eu decidi fazer isso, tá bom? E por fim, né, já estou terminando, eu vou falar das minhas tirinhas, tirinhas queers, que são tirinhas com muita representatividade, empoderamento, né, e falando um pouco de vulnerabilidade também, certo, da comunidade LGBT, QI+, certo, então aqui tem algumas, né, essa que está no centro, é uma tirinha que eu fiz para o Dia das Mulheres, né, eu quis dar foco para algumas mulheres LGBTs, como a Ellen G. G. a Daniela Merkels, a Laverna Cox, a Ellen Pente, e a Marielle Franco, né, que são mulheres que representam uma luta muito importante. E por fim, gente, eu queria apresentar para vocês a tirinha de hoje, acabou de sair do forno, foi publicada hoje, era meia-noite, né, para você ver que a gente trabalha sem parar. E então, eu queria ler para vocês, como é difícil ler assim, eu dividi ela em quadros, tá bom? E assim, eu vou encerrar a minha apresentação lendo a tirinha de hoje. Então, nós encontramos aqui, né, o nome, né, da tirinha é Queers, né, Queers é o grupo de personagens que eu criei, tá bom? Queers é em monstro, né, por Luiz Horácio. Hashtag 23, porque essa é a número 23 já. Então, a gente encontra no primeiro quadro, né, aparentemente, um menino assustado, e do lado dele a gente percebe que tem uma boneca. Bem, o menino, né, provavelmente deveria estar brincando com uma boneca, e sobre ele tem uma sombra, uma sombra que é maior que ele e o assusta. Certo? Aí no segundo quadro, a gente vê que ele tem medo dessa sombra, né, e essa sombra parece que está chegando mais perto dele, está cada vez mais próxima, e ele só vê um único caminho, uma única saída, que é entrar no armário. E lá ele entra e fica, né, cabeça baixa, triste, e a gente, se a gente parar para começar a reparar nesse armário, a gente vê que nesse armário só tem roupas, né, azuis, como se fosse uma imposição de gênero, né, você é menino, você vai ter que usar azul, azul, mas por trás disso, né, a gente vê que em cada roupa, em cada camiseta está estampada medo, né, então, peraí, eu estou formando um menino, mas será que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou querendo dele, né, e esse medo estampado, né, nas roupas dele. E ele só consegue, né, pela fresta que há no armário, né, ter um contato com o mundo lá fora. Continuando. No próximo quadro, a gente encontra já aquele garotinho, já adolescente, né, a gente vê que ele já tem umas espinhas, tem uma barbicha, né, ele já consegue se expressar um pouco mais, né, ele está com uma roupa que, né, expressa a banda que ele gosta, né, aliás, né, foi uma banda muito famosa nos anos 90, Spice Girls, sobretudo entre o público adolescente, né, para representar que ele está nessa fase, só que ao mesmo tempo, né, que ele está tentando se expressar, né, a gente vê que o guarda-roupa todo está todo cinza, né, não tem uma paleta de cores viva, não tem uma alegria, né, e todas as roupas estão estampadas com palavras de preconceito, né, homofobia, o próprio preconceito, bullying, né, e ele, só vislumbra o que é fora do armário pela fresta, ele ainda não consegue encarar o que tem lá fora, né, será que aquele monstro, né, que o fez entrar no armário continua lá fora? Não sabemos. E aí a gente vai para o penúltimo quadro, e aí nesse penúltimo quadro a gente encontra o armário, né, já com uma paleta de cores mais diversificada, né, e nas roupas estão estampadas, né, outros motivos, né, tem respeito, tem políticas públicas, tem o número 24, que é muito associado, né, a comunidade LGBT, mas aqui, né, sem nenhuma vergonha de assumir-se, né, então a gente vê aqui uma evolução muito grande, e tem caixas também, né, engraçado que tem caixas, mas nenhuma dessas caixas tem rótulos, que é muito bom, né, posso separar as coisas em caixas, mas não preciso rotular nada, e olha lá quem tá junto, a boneca, nunca se desfez dela. E por fim a gente vê, né, ele, jamais esclarecido, adulto, saindo do armário com uma camiseta, escrito amor, e segurando a bandeira LGBT. Enfim, livre, o seu julgamento não mais me assusta. E aí a gente entende, né, que aquele monstro que tava perseguindo ele era, na verdade, julgamento das pessoas, né, aqui eu quis fazer uma brincadeira, que a gente chama em quadrinhos de quebra da quarta parede, né, que é aquele momento em que há uma interação mais direta entre, né, o personagem e o leitor, tá bom? E pra terminar, pessoal, aqui estão as minhas redes sociais, né, o meu Instagram, meu ArtStation, meu Walkpad, tá bom? Gente, é que depois que você começa a trabalhar com arte, desculpa, mas a gente vira muito marqueteiro, gente, é sério, todo momento eu tô dando meu Instagram pra alguém, tá, me segue no Instagram, segue não sei o que, não sei o que lá, tá bom? Gente, muito obrigado. Foi incrível, Luiz, a apresentação, a gente agradece muito por ela, por causa dos seus trabalhos, eu adorei saber que você vai fazer Storyboard, é bem difícil, é complicado, e também essa fala foi maravilhosa, junto com a fala do professor Wilson, sobre essas questões acadêmicas, sobre o racismo e as dificuldades, né, de acesso à universidade, isso, o Luiz, né, sempre comentou isso comigo, né, a gente era bem próximo do mestrado, e essa fala, eu acredito que todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, o público, ficou reflexivo sobre ela, mas de novo, eu vou cair no meu problema de falar de autoria, né, porque todas as vezes que eu falo, não, eu vou parar de falar de autoria, eu venho e falo de novo de autoria que foi o tema do meu mestrado, que a Yasmin Bindi, ela fez uma pergunta, né, eu tinha uma pergunta aqui, que era sobre os momentos que vocês se sentiram desafiados em relação aos outros campos que vocês atuam, então eu vou aqui, é, pegar a pergunta da Yasmin, espera aí, a Yasmin fez várias perguntinhas, a primeira dela é, como vocês lidam com as diferenças que cada área demanda, pensando na ideia de pentecer um lugar, um campo, um grupo, e etc., e eu acho que ela está querendo, é, falar sobre esses desafios, né, que vocês encontram, essas outras maneiras de ser, né, nesses outros espaços, e aí ela também pergunta, né, pergunta, pois também atua em diversos segmentos, aliás, não é uma pergunta, ela está fazendo uma afirmação, né, que ela está atuando em diversos segmentos, e que ela sente essa angústia, né, essa certa angústia por não saber qual é a minha carreira, e por lidar com demandas muito distintas de trabalho, que podem levar para direções distintas, eu vou dar uma pausa no Luiz, para ele descansar, beber água, tá bom, e eu vou pular para o Wilson e a Mari, vocês podem responder aqui para a gente, a pergunta da Yasmin? Posso, com prazer. Yasmin, eu acho o seguinte, quem faz muita coisa, tem que assumir que faz muita coisa, e tentar fazer bem, por exemplo, o que eu tenho de muito certo na vida, é que eu tenho o meu lugar na universidade, que é o meu trabalho, mas, e que eu preciso responder a todas as demandas da universidade, acredito que faço isso razoavelmente, mas, independente disso, eu tenho a minha carreira de escritor, de poeta, e em determinados ambientes, as pessoas consideram que eu sou poeta, por exemplo, na apresentação da Maria, ela diz que eu tenho qualquer livro de literatura publicada, então, dependendo do espaço que eu estou, as pessoas olham para uma coisa ou olham para outra, eu acho que o importante é você ir levando as coisas assim, a universidade, ela é um espaço que privilegia a especialização, então, você faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorados, e você tem um projeto de pesquisa, você tem os orientandos, todo o modo como está organizado a universidade é para que você seja muito especialista em alguma coisa, mas a gente tem os, a gente não é só a universidade ou só esse tempo que a gente passa na universidade, por mais que seja muito, e você tem que ter o seu espaço de criação e os lugares onde você seja reconhecida por aquilo que você faz e onde você investe as suas outras fichas. Então, eu acho que não tem que ter angústia por não saber exatamente qual é a sua carreira, vai testando as coisas, vai testando as linguagens, em algum momento algumas coisas confluem, outras vão ficando pelo caminho, não dá para fazer tudo, e para fazer bem você faz já um pouco menos de coisas, mas eu acho que não é razão para se angustiar, eu acho que é mais uma razão para entender que a gente é múltiplo e a gente se move entre posições diferentes, lugares diferentes, acho que a gente não precisa se definir por uma coisa, a gente pode fazer muitas. Mariana? Eu acho que o Wilson já respondeu, me sinto contemplada na resposta do Wilson, acho que nesse lugar parte da minha angústia que eu poderia compartilhar também, de repente, é mesmo no lugar da escrita, porque enfim, a gente vem de leituras de textos de qualidade, literária, e eu produzo um gênero que não é exatamente literário, o horóscopo e outros tipos de textos astrológicos, então, mas de certa forma, enfim, é onde meu desejo está posto também, é sobre o que eu quero escrever, então, ele me contempla em, de certa forma, assim, então, e aí outras coisas, outras tarefas que sempre me interessaram, como, por exemplo, o projeto de revistas literárias, né, e hoje estou diante de tentar entre não escritores, digamos, pessoas que não têm alguma afinidade com o universo literário, que são astrólogos, muitas vezes, pessoas que são, enfim, parteiras, cozinheiras, advogados, médicas, que é o público, né, que vem a astrologia sempre uma segunda coisa a ser estudada, portanto, a tarefa por hora é, de fato, de constituir uma revista, é uma revista literária, a gente privilegia textos, enfim, bem escritos, criativos, etc., mas por pessoas que não estão habituadas à escrita, então, também é um trabalho, digamos, de primeiros passos para alguns, né, alguns estão se arriscando nunca publicar um texto em vida, assim, então, é um outro contato, é um outro espaço, é uma outra conversa, e, de certa forma, também opera em mim o lugar de, me satisfaz no sentido de editar uma revista, conhecer também o que é um processo de edição, estou aqui falando especificamente da revista Casime, que tem uma publicação até agora, e a segunda está em andamento, mas, enfim, me contempla também nesse lugar de editora, mas se eu quisesse, além de astróloga, além, né, ir fazer uma revista especificamente literária, meu grupo de articulação, as pessoas com as quais eu circulo, seriam outras, e, de certa forma, hoje eu estou inserida dentro desse, dessa comunidade, que, por si só, se constitui como uma comunidade muito múltipla, por essa natureza de segundo interesse e astrologia, então todo mundo tem o primeiro. Então, eu acho que, de certa forma, eu estou achando, encontrando hoje, o coeficiente comum que me permite articular esses outros pontos, desejos, vontades, mas também de saber que se eu desviar muito ali da astrologia, por exemplo, quero estudar um doutorado, seguindo os estudos, eu vou achar um corpus, um material que seja, que me permita dialogar com o que, de fato, eu estou inserida em praticância. Então, eu acho que tem alguns coeficientes comuns, assim, que podem facilitar para a gente não sentir que está, igual lá na tirinha do Luiz, mudando de caixa, fazer uns furinhos entre umas caixinhas e outras. É isso. Obrigada. Luiz, eu vou aproveitar que você vai responder essa pergunta e tem mais uma pergunta para você, que eu acho que é um aluno seu, ele falou, professor, eu queria ter essa coragem de desenhar e escrever com tanta liberdade, eu o admiro muito, ele também comenta que, ainda mais por ser artista também, além de autor, artista, é uma grande inspiração. Aí eu já vou amendar uma segunda e a terceira com o do Leandro Lopes que ele comenta, Luiz, você deixa os seus leitores muito ansiosos, inclusive ele, não deixa o Leandro ansioso. Quando leremos o segundo volume dos Fabulosos? Eu acho que o microfone está fechado, eu preciso ligar. Mas eu procuro saber quem é direitinho. Ah, é verdade. Foi? Estão me ouvindo? Agora está ouvindo? Agora sim. Obrigado pelas perguntas. Sobre a questão da angústia, eu concordo, concordo plenamente com o Wilson, com a Mariana. Faz parte, a gente que tem um pouco de artista, a gente tem essa angústia todo dia. Ainda mais que a gente mora no Brasil e a gente sabe o quão a cultura é deixada de lado, infelizmente. Não temos umas políticas públicas efetivamente funcionando no atual momento. Mas enfim, a angústia faz parte. Eu digo para todo mundo que quer trabalhar com o que sonha, com o que gosta, é nunca desistir e sempre se especializar porque quando você faz cursos você conhece pessoas e o que move o mundo são pessoas. Em todos os cursos que eu fiz, o contato com as pessoas é o que te abre portas. Não só físicas, mas na alma, sabe? De você entender. Espera aí, eu achei que queria trabalhar com animação, mas trabalhando com animação eu não estou feliz. Será que eu não queria trabalhar só com storyboard? Foi o que eu fui descobrindo, mas para isso eu tive que entrar em contato, tive que fazer cursos, nunca parei e a troca humana é fundamental. Tá bom? Então, só complementando a fala dos dois. Em relação a desenho, obrigado pelo elogio, mas assim, eu estou naquela constante de tentar cada vez melhorar o meu traço, tentar dialogar mais com o público. as questões que eu lido não são fáceis, eu em alguns momentos tentei trabalhar questões políticas e eu vejo que as pessoas torcem muito o nariz quando você diz algo que elas não querem ouvir. As primeiras tirinhas tinham um fundo político de crítica, sobretudo ao governo atual, e assim, era engraçado a reação de algumas pessoas. Então, como a gente precisa entrar no mercado, e nem sempre o mercado é favorável a quem quer se expressar, a gente vai se moldando, a gente sai daquela angústia inicial, a gente vai fazendo cursos, encontrando pessoas e guiando, e trilhando um caminho para a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, tá bom? E esperando um retorno financeiro, que é muito importante, porque a gente precisa, né, sobreviver, né, gente? Enfim, e sobre a pergunta do Leandro, Leandro, querido, logo vai sair, não vou dizer data, porque quase, quase acabando, aí depois tem revisão, e tem ilustração, e tudo mais, tá bom? Mas pode achar que você vai ser um dos primeiros a ler, se Deus quiser. A gente já está caminhando, né, para o finalzinho da nossa mesa, às sete horas a gente vai ter a palestra com o William Fux, mediado pela Júlia de Melo, e a professora Gisele, Gisele Frigueto, então eu vou pegar a pergunta do Leandro, ele pergunta para vocês três, aí vocês podem decidir quem vai começar. Gente, como vocês fazem para separar o crítico do escritor criador? Sempre me vejo em dificuldade quando tento criar, e o eu crítico aparece para dar opinião. Respondo aí o Leandro. Ajudem, Leandro. Vou começar. Leandro, essa pergunta é tão boa, né? Eu, como eu falei, eu pessoalmente comecei na vida com interesse pela literatura, mais especificamente eu comecei querendo ser escritor, isso desde do fim da infância, começo da adolescência. Tanto que eu, quando eu fui fazer faculdade, fui fazer faculdade de história, porque eu tinha medo disso que você perguntou. e eu tinha medo especificamente de que se eu fizesse um curso de letras eu não escreveria mais, eu ficaria paralisado pela crítica. E não é que eu estava certo. Eu tinha publicado dois livros de poesia nos anos 90, quando eu estava na faculdade de história e no começo da faculdade de letras, e depois que eu comecei o curso de letras eu parei de publicar. E você sabe por quanto tempo eu parei de publicar? Eu parei de publicar por 15 anos. Eu fiquei 15 anos sem publicar absolutamente nada. Eu não parei de escrever, mas eu parei de publicar. E fui fazer outras coisas com a literatura. Todas essas coisas que a Mariana falou, que a gente fez junto rádio, clube de leitura, foi nesse momento que eu me tornei tradutor, fui finalista de prêmio de tradução, traduzi um monte de gente, mas me dei conta de que não adiantava eu fui ser resenhista em jornal, mas me dei, não é que me dei conta, eu já sabia que nada disso me satisfazia, que o negócio era escrever. Então, de 2013 pra cá eu já devo ter publicado sei lá, uma meia dúzia de livros, ganhei prêmio, fui traduzido. mas o lance é que você está apontando um problema. A universidade é o campo da especialização e o campo da crítica. E a gente se forma a partir disso. E na universidade brasileira, em grande medida, a gente não tem curso de escrita criativa. A gente tem curso de ler a teoria e aplicar a teoria aos textos. eu vou dizer uma coisa, que é a seguinte, a tendência, estando na universidade, é parar de escrever como poeta, como narrador. Se o seu desenho é muito grande ou se a sua teimosia é muito grande, você vai escrever em algum momento. Mas a tendência é que a gente pare de escrever mesmo, pelo modo como a universidade está estruturada. Inclusive, porque a obra literária não tem destaque no látis e todas essas coisas produtivistas da universidade. Como faz para separar, respondendo agora pontualmente o que você pergunta, é o seguinte, você, em algum momento, tem que se livrar de uma instância crítica em você para poder escrever e depois, como leitor da sua própria obra, você lança a mão da crítica e fala, isso aqui está ruim, isso aqui está bom. E aí você pode ter um lado positivo de você escrever melhor, de você ter um critério de qualidade mais elevado, mas demanda um trabalho de elaboração, demanda, no meu caso, um trabalho de psicanálise, de entender que lugar tem a escrita na tua vida e se você vai bancar isso e até onde você vai bancar isso. E eu decidi que eu ia bancar, então estou bancando. só para complementar, nossa, eu concordo totalmente com o professor Wilson, então foi por isso que eu me afastei um pouco da academia, que eu precisava separar um pouco, né, o escritor do crítico para conseguir desenvolver um trabalho. E aí eu me pautei, né, nos cursos de escrita criativa que fiz, né, para poder desenvolver mais o lado artístico e menos o lado crítico e enquanto escritor eu acho que eu consegui me conectar com o público. A partir do momento que eu comecei a me conectar com o público, a escrita começou a fazer mais sentido e ela era mais fluida porque eu sabia para quem eu estava produzindo. Eu não estava produzindo para críticos, eu estava produzindo para um público que consome esse tipo de literatura. Então, essa consciência me ajudou bastante, mas é aquilo que eu volto a falar. teve que ter um pouco do afastamento da academia. Só vou completar, Marina, desculpa. Vendo o que a Marina escreveu aí na tela, para mim é o seguinte, a universidade, para mim, em algum momento eu decidi, ó, isso aqui vai ser meu emprego na vida. Então, eu preciso bancar esse lugar. Resolvida essa questão, tem uma coisa que o Luiz Horácio disse, de se adaptar, às vezes, ao que o mercado espera, ou negociar com isso entre o seu desejo e o mercado, o ativismo e o mercado. Eu decidi que, bom, meu emprego é a universidade, então a literatura, para mim, virou, resolvido isso, virou um espaço de liberdade, porque eu posso escrever o texto que eu quiser desde que tenha alguém disposto a publicar e não preciso vender o suficiente para pagar meu aluguel no fim do mês ou a prestação da casa, porque isso está equacionado de outro jeito. Isso, então, se eu mostrei, no meu caso, um lugar de angústia entre ser crítico literário, professor universitário e poeta ao mesmo tempo, minha angústia está aqui, minha angústia não está em pagar as contas, porque as contas estão pagas pelo meu emprego. Então, assim, cada um escolhe onde é que vai colocar o seu problema, o meu, esse aí, ficou resolvido. Sim, eu fiquei pensando na pergunta, eu acho que ela, na pergunta do Leandro, de certa forma, ela não me cabe tanto, porque eu não estou mais tanto nesse lugar de produzir e fazer a crítica, a minha perseguição, podemos dizer, o lugar onde eu preciso, de fato, exercer a tarefa de separar as coisas, entra para uma coisa muito específica da astrologia e que é pouco comentada, mas que é, de fato, o lugar de observar um sistema que opera, de certa forma, como eu estudo, um lugar de elaborar previsões. Portanto, aí entra uma questão, a separação, de fato, ela se constitui pela via de uma saúde mental, digamos, de não hiper-significar as coisas, enfim, os símbolos, para não, enfim, estou dizendo isso por uma razão, esse separar a crítica, o fazer de alguma coisa, o que faz e o que pensa sobre o que faz, né, é muito importante, porque, de certa forma, você detém um sistema que, de certa forma, critica, analisa, verifica, e outro que é a vida acontecendo, você tentando constituir seu próprio caminho, digamos assim, né, e, inclusive, nesse ano, ao fazer a minha consulta astrológica com a minha astróloga, que nesse momento foi a Tamir Sartre, ela disse que eu estaria aqui diante de vocês, e eu tenho tudo gravado, e gravo todas as minhas consultas, inclusive, então, era o momento de retornar ao espaço acadêmico em alguma medida, né, isso também contando como um ponto lá na linha do tempo, das nossas pequenas histórias, né, e de conquistas, assim, então, acho que, para mim, essa coisa do crítico e do que faz vai para esse outro lugar, que deve ser um lugar que se passa alguém ali que vai para os estudos da psicologia, alguma coisa que toca nessa área, e é um exercício diário também, de manter as duas instâncias, operando de forma saudável. É isso só que eu tinha para dizer, acho que já estamos aqui no finalzinho, né, Maria? A gente está no finalzinho e eu adorei, porque a Rebeca, que fez nosso design digital, ela se inspirou nas constelações, ela que teve a ideia toda para fazer a imagem e tal, Eu vi, eu adorei, eu adorei, vou salvar tudo e colocar como evento astrológico na minha pequena vida. Vou colocar aqui, se não for o que você diz, fiquei chocada, mas enfim, não sei se a Rebeca está assistindo, mas a gente está caminhando para o final, eu vi que tem um monte de perguntas, mas, gente, não vai dar para a gente continuar, nossa mesa ia até as seis e meia, daqui a pouco a gente vai ter uma outra mesa, e, assim, vocês podem comentar nos campos de comentários, depois esse vídeo vai ser subido no YouTube e lá vocês podem comentar também e aí cada um, né, o Wilson, o Isa, a Mari, eles podem comentar por lá, bem como também vocês podem escrever para eles, né, através do Instagram, a gente disponibilizou todos os perfis deles aqui no nosso chat, espero que vocês tenham se inscrito também lá, feito a assinatura para a frequência, por favor. Eu acho que é isso, eu tenho que agradecer imensamente os três, a conversa foi maravilhosa, o café com edições deu muito certo, a gente poderia colocar aqui mais 30 minutos para a gente ir a longe, mas, infelizmente, não dá. Então, a comissão organizadora agradece vocês todos que estão, na verdade, organizando, a gente agradece vocês três pela presença e pela conversa. Obrigado, gente, foi ótimo estar com vocês nessa tarde, viu? Agradeço muito. Mari, que bom revê-la, muito bom. Bom te conhecer, Luiz Horácio, a gente só tinha conversado por e-mail, gostei de ver teus trabalhos agora de perto, gostei de rever a Mariana. Maria, obrigado pela mediação, vim com essa camisa aqui em homenagem a você, essa camisa eu comprei em Manaus. Não, mentira, adorei, eu vi que você estava com uma camisa florida na segunda também, adorei, achei muito bonito. É, mas a de Manaus é essa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.